Ojo é um dia de sol, alegria de goiom, é curtir o verão É um dia de sol, alegria de goiom, é curtir o verão É um dia de sol, alegria de goiom, é curtir o verão É um dia de sol É um dia de sol, alegria de goiom, é curtir o verão A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia